E aí Clanchaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Inmost Saiu a demo do Inmost Ele é um puzzle de plataforma Pra Nintendo Switch E agora pra PC Saiu somente a demo porque o jogo não sai Então a gente vai jogar a demo Não saiu o Cuphead Não saiu o Silk Song Não saiu o Inmost Então vamos jogar a demo que é o que resta A gente vai de novo o jogo Começa com o menininho Com os vizinhos fazendo uma bagunça Bora o de externo E choradeira A porta está trancada Lá de fora é uma chuva estranha Vai pegar o banquinho Vamos subir aqui com o banquinho Rolvamos os livros Mas não tem problema Pode, isso deve pesar uma tonelada Vocês viram umas sombras esquisitas Vamos lá O jogo tem uma pegada igual ao de Strength A gente já jogou também Há muito tempo atrás É o tipo de jogo que eu gosto Gosto bastante A gente quer uma boa altura Tá vendo? Já saiu mancando A porta está fechada A porta está fechada Não abrindo tudo Nossa, tem tipo uma Um negócio Vindo pelas laterais Pegando fogo Parece até lava É estranho Muito bem Muito bem Agora parece que é Bem mais adulto Tem uns espinhos Precisa de uma coisa Parece Nada muito traumático Pegamos a força Subimos aqui Tem uma criatura muito estranha Estou escondida aqui Sou muito boa em me esconder Ninguém conseguiu me achar Por anos Ou será que todos Foram embora? Agora fiquei triste Ajudei meu irmão A se esconder atrás das casas Não procure por ele Por favor Foi difícil Mas alguém tinha de fazê-lo Aqui Aquela lanterna De lá de fora Interessada Vem ligar lá Parece que não dá pra fazer Opa Tô numa faca Nossa A gente volta aqui depois Eu acho que essas luzes devem ser o save né Meio melancólico Vemos mais um fragmento de alguma coisa Ok, parece um curvo Deixei minha chave cair no poço Papai vai me castigar Por que você fez isso? Por que me empurrou? Por que isso está acontecendo? Estou chorando Bom, foi meio sem querer né Olha 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 Tem Tá Isso já é meio estranha Precisamos da chave Deixar Não Deixar Um Deixar Vamos acertar isso ai O excesso A gente não alcança ali, ali tem um buraco, vamos dar uma olhada Uma casa dentro de um container É meio estranho Muito bem, você se lembra? Agora a gente ta velhinho Você se lembra a história sobre as flores? Eu achei que era uma boa história, pensei com certeza tem um final feliz Eu me enganei, é uma história sobre dor Vou contar a você Vou contar a você mais uma vez As terras estavam mortas, destruídas e salvastadas, só que podia ouvir as flores cinzas Então um dia Um estranho chegou, ele tinha uma centelha na mão O estranho abriu sua mão e a centelha se libertou, a luz voltou A luz voltou Mas a dor foi o preço dessa luz O ar se encheu de gritos Olhou O tempo passou e os gritos silenciaram A dor se tornou uma amiga próxima Alguns desapareceram Alguns desapareceram desta terra, não se sabe se fugiram para longe ou se foram levados pela dor Alguns ainda Alguns desapareceram Alguns desapareceram Mas outros ficaram e a terra venha ouvida novamente O castelo se erguer rumo ao céu e caíram em ruínas Um gato Um gato ali embaixo O tempo apagou os seus vestígios As pessoas se passaram O guardião da centelha vigiava esta terra Absorvendo a dor de seu povo As pessoas continuaram vivendo E elas cultivaram flores Muito bem Esse jogo está tentando me assustar O cara já está ofegante O cara já está ofegante Mais um fragmento Ali tem uma picaretinha A gente atira isso aqui na parede e... Deve funcionar E não funcionou E não temos mais flechas A movimentação é meio... A movimentação é meio sensível Tem que ter cuidado aí com as... Quebrou, você precisa de outro puxador Eu preciso muito sair Eu preciso muito sair Aparece um gato Cada lugar que vai precisar de um item diferente A gente A gente lê o livro Quero sair, tá bom? Onde nós estamos Onde nós estamos As cores... São um pouco complicadas E... Conseguimos passar E... Conseguimos passar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Vamos usar a picaretinha Não tem nada pra cá Vamos abrir a parede Um jogo de exploração Um jogo de exploração Um jogo de exploração, né? Com certeza... Vai ficando mais e mais legal Conforme passa Tá Tenta descer de costa Deu certo Parece muito prudente Parece muito prudente o que esse cara tá fazendo Mas tá bom Beleza Já revelou Mais um lugar pra usar a picareta O negócio não tava muito seguro mesmo Tipo uma pedra no meio do caminho Tem que quebrar A música é bem melancórica Aeee Por muito quase Por muito quase Tem um gosme aqui também Eu tudo certo O menino sumiu no poço E eu não achei Ah, eu achei a chave Achei sim A gente usa a chave aqui Pega a alavanca E desce Eu acho que a gente tá indo bem Você abriu a grade? Sim! Dá uma olhada aqui Que eu preciso de outra coisa Eu não achei esse item não Tá louco Como você pôde? Eu não entendo Não entendo Que grosseria Ou foi assim Ou foi assim Eu só queria conversar com ele Tem um cara andando ali ó Isso aqui tá se mexendo Isso aqui tá se mexendo Hum Não tá com uma cara boa isso É definitivamente vai dar ruim Corre, corre, corre Bom Ainda bem que eu empurrei o menininho hein Nossa obra e saia morto Olha minha nossa O que que será que salvou? Que salvou esse momento Bom Morreu Vamos voltar a explorar Porque tinha coisas aqui Ó Vamos ver como é que tá aquele menininho Meio gato Aquela coisa Aquela coisa O que que tem aquela coisa? Se ele estivesse ali mais você Ahhhh Precisa ficar sozinho Eu sem querer Eu sem querer salvei a vida do bicho Eu sem querer empurrei ele Sem querer salvei Tá bom né? Vamos tentar arrelar aqui no dedo dele Pra ver o que acontece Opa 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 Muitos serviram o guardião por medo, o guardião sempre silencioso, só olhava Ele está jogando com um assassino, parece? Toma seus gosmos Tomamos dano, mas não morremos O cara que é mais bruto Bem mais bruto Oh! Demo de hibra, hein? Esse lugar parece o castelo que a gente estava agora mesmo Tomamos um pouquinho de dano, não tem problema Bem louco esse jogo, hein? Outros serviram o guardião por ganância, esperando uma recompensa por seu serviço Ali uma gosma engolindo um rato Eles percorreram a terra e reclamaram a dor Olhou e assim a dor se multiplicava E seus corações enegreciam Escureceu, né? Acabou a demo, hein? Muito bom! Eu vou comprar esse jogo definitivamente quando for lançado Se vocês gostaram aí da demo de Inmost, baixem aí no Steam pra jogar Vale a pena conferir Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, ó! Viva amizade!